Música Uma coisa que quase todo mundo sabe é que a Câmara de Vereadores é responsável pelo poder legislativo municipal. Isso quer dizer que os vereadores têm deveres como elaborar leis, fiscalizar a conduta do poder executivo, analisar o orçamento e as despesas do município, dentre outros. Os cidadãos, por outro lado, têm o compromisso de acompanhar o trabalho feito pelos seus representantes. Mas para que isso seja possível, é preciso entender como o poder legislativo funciona. Música A Câmara fica na Rua Vale Machado, número 1415, no centro da cidade. Cerca de 160 pessoas trabalham na Câmara, como servidores efetivos ou encargos comissionados. Os funcionários acompanham o trabalho dos 21 vereadores, que são eleitos a cada quatro anos para representar a população santamariense. No início de cada ano, uma nova mesa diretora toma posse. Essa mesa é composta por um presidente, dois vice-presidentes, dois secretários e dois suplentes, todos escolhidos por votação feita entre o grupo de vereadores. A última eleição aconteceu em dezembro de 2018, quando a presidente doutora Cida Brizola foi eleita. A mesa diretora, no poder legislativo, na Câmara de Vereadores, é por onde ocorre a administração da casa. Então, tudo é decidido na mesa diretora. A partir daqui, se o protocolo exige a decisão do plenário, então é passada para o plenário. Mas, a parte administrativa, a mesa diretora tem essa autonomia para administrar a casa. A presidência é a grande responsável do andamento da casa. Então, a responsabilidade é que tudo ande de uma forma ordenada, dentro do que o legislativo preconiza, dentro do regimento interno, que nós temos o regimento a cumprir. Então, baseado no regimento interno, a presidência atua. Os vereadores se organizam também em comissões, para que cada uma trate de assuntos específicos. Assim, os parlamentares propõem ações, analisam denúncias e debatem projetos. As reuniões das comissões geralmente acontecem uma vez por semana, ou assim que houver uma pauta relevante para ser discutida. Depois de encaminhados pelas comissões, os projetos precisam ser aprovados pela maioria dos vereadores. Isso acontece durante as sessões ordinárias, que são realizadas todas as terças e quintas, no plenário da Câmara. Durante as sessões ordinárias, os cidadãos podem se manifestar, ocupando o espaço da tribuna livre. Além das sessões plenárias, a Câmara de Vereadores realiza as sessões preparatórias, as extraordinárias, as solenes e as especiais extraordinárias. Todas são abertas ao público. Na Câmara de Santa Maria, existem mais coisas para o público acompanhar, além das reuniões. Para quem gosta de apreciar a arte e cultura, a Câmara tem o Espaço Novos Talentos e a Sala Eduardo Trevisan, que são locais com exposições de obras feitas por estudantes e artistas da cidade. As escolas também podem trazer os alunos para conhecer o prédio do Legislativo. É só agendar a visita pelo telefone ou e-mail da Câmara. A Câmara de Vereadores realiza as sessões de obras feitas por estudantes e artísticas de obras feitas por estudantes.